Oi meus amigos e para essa receita utilizarei esse copo aqui que é de 300 ml 1 copo de chocolate 50% cacau 3 ovos e ovo em japonês se chama tamago 1 copo de leite 1 copo de açúcar 1 copo de farinha 1 meio copo de óleo Por enquanto está fácil né? Agora é só misturar bem E uma dica muito importante para o seu bolo crescer Fermento sempre é o último ingrediente Adicionar e mexer levemente E outra dica é O forno sempre pré-aquecido E agora por último 1 colher de sopa bem cheia de fermento E agora mexer levemente E outra dica Deixe sempre a forma untada já preparada Vamos adicionar E só lembrando que essa forma aqui é de 25 cm Colocando a massa na forma Leve rapidamente para o forno Forno a 180 graus por mais ou menos 40 a 50 minutos Faça o teste do palitinho Agora é só deixar esfriar um pouco Para desenformar Gente, esse bolo fica muito macio E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto